Olá, pessoas! Estamos aqui com mais uma demo, dessa vez de Slash Quest. Há um joguinho muito interessante, que você tem uma espada, e aí você controla a espada, e não a pessoa que tá com ela. Tá em português, que é uma delícia! Há muito tempo atrás, em um grande rainado, e governava uma destamida rainha que empunhava uma arma vinculada a ela por magia. Todos os dias, a poderosa rainha saía para caçar na floresta em torno do castelo. Um dia, enquanto a rainha se preparava para a caça, brandindo sua espada com confiança, ela foi emboscada. A rainha reagiu rápido, e as consequências mudariam o rainado. Há! Para sempre! Tendo dificuldade com os controles, você pode mudar 200 opções. Hum, meu Deus, vamos ver como é que vai ser. Ai, eu mexi no áudio! Pra que que tá alto desse jeito? Oh, caraca! Oh, Jesus Cristo! Tá muito alto, do nada! Hum, que? Onde? Eu tô? Alô! Sai aí, ovelhinha! Como é que a ovelha faz? Bé! Até que enfim! Ovelha esquisita essa? Meu nome é Espadinha. É, eu falo e tal. E você? Pera aí, você era uma ovelha. Você é... Gente? Como a rainha. A rainha! Cadê ela? Ih, meu Deus do céu. A espada fala, mas o personagem não. O ataque, sim. Ah, não, ela deve estar em perigo. Eu preciso ir pro castelo? Hum, eu posso falar, mas não andar. Você sabe usar uma espada, né? Ah, qual é? Eu não mordo. Finge que eu sou uma ovelha. Que corta. Empurre o L para a esquerda pra virar pra esquerda. Empurre o L para a direita pra virar pra direita. Jesus Cristo amado! Ai, meu Deus do céu! Pera aí! Ele falou que segura o peão! Mano, que loucura! Ah, não. Não vou cortar minhas ovelhas, não. Pera aí. Ah, eu tenho que virar pra cá. Segurando o A, eu viro pra... Oh, meu Deus! Quase que eu vou de base. Ai! Meu Deus do céu! Que confusão! Ah! Oh, meu Deus! Cuidado! Oh, essas ovelhas surgindo do nada. E aí, cara. Ah, é. Mostrando que tem monstros. Não tão ágil quanto eu esperava, mas... Deixa pra lá. Ninguém me carrega como a rainha. Rainha! Eu lembro de um ataque e depois deu branco. Só sei que é meu dever se virar minha rainha e achar ela, claro. Partiu. Eu sabia que você ia querer vir comigo. Quem é recusar uma aventura com a melhor arma real? Adiante então, meu amigo ovelheiro. Vamos salvar a rainha. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, né? Não, é um castelo. Ah, babai! Mano, que confusão, mano. Mano, os controles são muito complicados. Não complicados, no caso. Acho que muita gente teria... Se daria melhor com ele. Que isso? Ai! Como é que eu faço? Ou não faço? Não faço, né? Vamos. Normalmente, eu posso voltar depois. Aqui, ó. Ô, meninos, não? Uhul! Será que eu consigo cortar essa árvore? Consigo. O que que é isso aqui? Ai! Ei, ovelheiro, aquilo é importante. Posso cutucar? Não é? Não diz parece familiar. A música que foi mais alta do nada. Ai! Quase que eu caio. Tem barulho de peito Aí sim, minha magia de crescimento ainda funciona Pelo que eu sei, cada monstro que você destrói, maior fica a espada Ela cresce de tamanho Muita gente ia querer né, que a espada ia crescer de tamanho assim Cara, tem que jogar pra cá Inimigos Ai, 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 ai Eu joguei alguma coisa lá no chão, não sei se era pra jogar Chinelo Ah, são chinelos? Meu velho Jesus Cristo Ah, eu não ia conseguir encostar Se eu não aumentasse de tamanho, olha Diminuiu de novo Isso aqui Olha o Art Fruit Ai, 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 ai Tem outro chinelo aqui, olha Por que esses chinelos assim? Todo mundo é Havaian, né? Peguei Meu Deus do céu, que confusão isso aqui é É complicado de mexer em mim Ai Ah, eu já tinha aquela galera Próximo E a花 e a搞ida E arenta E boa Sustinho E muito E É Por que Eu estou E De balão desinflando Vixe, esse lugar é uma bagunça É mesmo O que é isso? Preciso de mais um Tem que vir para cá, porque tinha um lugar ali Meu Deus, esse aqui tem que tocar fogo Eu vi no trailer Não! Não! Ai! Com calma, vamos com calma, vamos com calma Com calminha Vamos Ai 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 Essa parede tem um trilho, acho que eu encaixo nele Ô meu Deus Eba, vamos fazer de novo Que que é isso, inimigo? Não, amigo Obrigada, eu fiquei presa quando fui procurar umas coisinhas para vender Tem uma cabecinha de vento Você vende coisas? Que tipo você tem? Ui, sufala Bom, um pouquinho de tudo Tenho roupas, itens, poções Você não vende nenhuma arma, né? Não gosto de competição Ah não, nada dessas coisas, sem ofensa Não são bons tempos para vendas Tanto caos no reino Sei, vamos ver, a gente está indo para o castelo É mesmo? Eu te aplaudi para o mesmo lado Talvez eu pudesse ir com vocês Mas isso não faz mal, né, o velheiro? A gente pode até comprar alguma coisa sua no caminho, ou não Ai, que gracinha você, obrigado, amigo Mascate Agora você pode comprar itens da loja dela sempre que quiser Poção de saúde Poção de saúde Poção de saúde pode ser usada para restaurar seus corações para usar a pressione B Poção de saúde vai carregar grupos da maior remuda de fase, então use esse medo Poção de saúde Poção de saúde Uh... O senhora Rapidinho Ai que bonitinho Ah, o tempo Nossa Por que eu vou botar roupa? Eu quero comprar, moça Eu queria comprar, mas ela sumiu Já estou dando 10 minutos de ano Vamos lá, vamos lá, vamos terminar essa fase Demorei demais Isso não é um castelo? Completado Ok, tem como mudar os controles das opções Mas eu não sei se ajudaria em nada não Ao terminar a fase, você vai para sua caravana Onde pode descansar e conversar com seus amigos Para andar, pressione a L e use a para interagir Para viajar para uma fase, interagir com o painel do mapa Amigos com balões amarelos têm coisas novas para mostrar a você Mantenha-se atualizado visitando-os Oi tia A Mascate vende muitos itens úteis e cosméticos Fale com ela e selecione o balão loja para abri-la Posso comprar coração? O que é isso aqui? Você precisa avançar mais na história Gostoso estragos dentro Ah meu Deus, tem como trocar de roupa Isso aqui é roupa, isso aqui é roupa Eu amo roupinha Aqui dá para comprar Aqui não Oi lindinho De volta da sua aventura retalhando criaturas Procurando uma aventura nova se depender de mim Gostei de ver Uma espada falante como você foi feita para se aventurar Só se forem aventuras grandiosas Eu sou realeza afinal de contas Tudo bem exibido Se precisar de algo que possa oferecer Minha loja está sempre aberta Volte quando quiser Acho que não tem mais nada né Eu não tenho mais nenhum amigo Eu não tenho amigo Vamos para a próxima fase Prada rachada Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou ter que empurrar ali de novo Quer ver Vou ter que empurrar ali de novo Se eu pelo menos acantasse aquele totem Eu não consigo cansar, e agora? Ah, eu tenho que vir para cá Agora sim Meu Deus Quase que ele é preparado, vocês viram, né? Agora vença Hora diminuir de tamanho completo Toma! Toma! Tem mais inimigo? Jesus! Jesus! Vai para lá Ele diminui o tamanho Muito bom Do nada mudou Talvez pudéssemos usar essa bomba e explodir algumas pedras Interessante Homem deus Homem deus Acho que toda vez que eu bato ele diminui o tamanho Vamos ver Vamos ver o que tem para cá O que é isso? Não estou gostando disso não Ah não, a gente está preso Tem alguém cuspindo Desprendeu? Agora estou te prendendo Toma essa, seu jibando de corno Me ajuda! Como é que eu vou ajudar? Tio, eu tenho que tacar fogo na minha espada primeiro Ai 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 Isso está muito espinhoso Talvez a gente conseguisse queimar eles Como, meu amor? Ah, está ali Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Ai! Eu perdi para você virar Zueira, não dói Fica devagar Eu posso explodir alguma coisa aqui? Posso Explodir alguma coisa aqui? Deixa eu ver se consigo queimar mais alguma coisa Pronto Vai, agora eu vou voltar lá Porque eu vi ali, olha Que eu posso explodir Olha Que isso, rapaz Muito inteligente da minha parte Oi, minha senhora, tudo bem? O que é você? Com licença, você aí, baixinho Que você queimou essas lindas plantas? As lindas plantas machucam, sabe? Minha nossa, isso fala! É mágico? Eu gosto de pensar que eu sou especial Minha avó sabia um pouco de magia Fazer joias Você tem um brilho especial que me lembra elas Eu sei que eu sou uma joia, obrigado Ei, não encosta na minha lâmina Espaço pessoal Curioso, muito curioso Será que você conheceu minha avó? Ela é ferreira também, estou procurando por ela Você é ferreira? Irado Eu não conheço sua avó, mas a gente está indo para o castelo Você pode ir com a gente, quem sabe não acha ela Bom, não é má ideia Ia ser legal ter companhia Ferreira Ferreira Uma especialista em joias para te ajudar na sua jornada Encantadora Reflexão Nova joia passiva, reflete projetos de inimigos de volta para eles Joias melhoram a usabilidade do visual do seu espado Você pode equipar joias passivas, ativas e de rastro ao mesmo tempo Suas joias podem ser esperadas no menu de pausa Aqui, olha Meu Deus Sai para lá Ai, meu Deus Que isso? Espera ai, deixa eu ver se eu... Toma! Não consigo acertar Oh, meu Deus Oh, meu Deus do céu, cara Que dificuldade Droga, não chega Vamos lá De novo? Ai, que coisa chata Ai, que coisa chata Ah, não dá para eu cair, graças a Deus Vou te falar, eu acho que deve ser muito fácil de me perder aqui, hein Principalmente se for para procurar... Principalmente se for para procurar... Tipo... É... Coisas escondidas, tá ligado? Novo rastro! Rastro de unicórnio! Ah, eu quero! Espera, espera Como é que é dos rastros? Rastros Como é que é dos rastros? Rastros Calma aí Ué Cadê? Não está deixando Ué Está ligado, não está? Ué Ué O rastro de unicórnio não está indo Não é unicórnio? Ah Ele não pode andar Aaaaaaaaaah Hehehehe Hehehehehehe Hehehehehe O que é isso? 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 Até a próxima! Tchau tchau! 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 Tchau!